Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quanto foi É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Ruim Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Jamais Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei Eu já tentei Eu morro Sozinho Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais 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 Todos os dias quando acordo Eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E eu tô sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega da mão Dos teus olhos Nós todos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acertar Agora O que foi escondido O que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Que eu não tenho medo Tão jovens Tão jovens A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E um cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compote Que vem vindo no estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci E ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Música Música Até parece que foi ontem, minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quer esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor-humor das praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compósito, que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Não, 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 não Não, 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 não Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Bota a cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Oh, that's still a method I never thought through love will be Oh, making one as softly was she Isn't she lovely? Made from love Isn't she pretty? Truly the angels bear Boy, I'm so happy, yeah We have been heaven blessed I can't believe what God has done Cause He's given life to one Isn't she lovely? Made from love Long that I could have not been done Without you, without you conceive the one Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço com o céu Nossos nomes Nossos nomes Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te ver E agora como eu posso te ver Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu look Espero que o tempo Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender E a voz da vida E a voz da vida ouvir dizer E os braços sentem E os olhos veem E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Seu meu corpo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro, é a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados delas mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que faz a vida Apesar Que os braços seguem E os olhos seguem E os lábios seguem Dois rios inteiros Que os braços sem fim E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Sem direção E os olhos seguem Apesar O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz, vai, 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 vai Quando você vem Tudo fica bem Tudo fica bem mais Quem foi, vai, 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 vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, vai, 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 Luan Murillo Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Yeah, are you taking on me? Yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah, ooh Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute, wait a minute, yeah All the time I knew that you loved me Because you were always there Could I be that mistaken? Ooh, believe me that you really care Ooh, in the presence of all my friends Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand My hand My hand And you promised me That you would be my only man Oh, yeah Ooh, in the presence of all my friends Oh, in the presence of all my friends Oh, in the presence of all my friends I'm taking on you now, baby Yeah, ooh Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Sem explicação Explicação Não tem Não tem explicação Explicação Não tem explicação Não tem, não tem Não adianta me ver Sorriso, espelho meu Meu riso é seu Eu estou guiada Hoje não ligo a TV Nem mesmo pra ver Bial Não vou sair Se ligarem não estou Amanhã que vem Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém A me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga um dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Iê, 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 iê E vê se levar ao mal Nascimento E vê se leva ao mal Trata bê O que é isso? Sou Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensinar Tudo mais Pura rotina Já Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa A dovo Pra natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz do grande prazer É irremediável De honra Quando o grito do prazer Acertar o ar Ele é o mar O luar Estrela No mar Deus da campeão Que sa Que sa Que virá Apulha Desse Pronto Virá Rapidá O sonho Até gerar o som Como querer Vai taniar O que há de bom O luar Estrela No mar Só um bom Que sa Que virá Apulha Desse Pronto Virá Rapidá O sonho Até gerar o som Como querer Traitanear Nunca de bom Pai e mãe Pouro de mina Coração Vez 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 Jás Pagarei seu nome Pra poder Falar de amor Minha princesa A nuvem Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz do grande prazer É irremediável Adeu Quando o grito do prazer Acertar o ar É melhor O luar Estrela No mar O sol E o bom Que sa Que dia Apulha Desse Pronto Virá Lapida Sonho Até gerar o som Como querer Traitanear O que há de bom O luar Estrela No mar Sol E o bom Que sa Que dia Apulha Desse Pronto Virá Lapida Sonho Até gerar o som Como querer Traitanear Por que há de bom Oh Savare Daba Yeah 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 Savare Daba Daba Savare Savare Daba Yeah Tum Tum Yeah Yeah Doud Tum Savare Daba Yeah 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 A CIDADE NO BRASIL É uma índia como falar A tarde linda que não quer Se pôr dançando as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem um ar De que cor que está acontecendo O mundo está ao contrário E ninguém me parou O que está acontecendo Eu estava em paz quando você chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O amor com um gatilho sem disparar Você envolve mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vezes sem um amor O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Morre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vitral Que eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço contrário ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você secar Vem nesse mundo, faz o que é durar Dura a semente, dura o futuro, amor Dua a chuva pra você secar Pelo sumido das suas asas Você me falou O que você está dizendo O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo assim? O que você está fazendo assim? Desde que você chegou O meu coração se abriu Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais frio E o que os olhos não veem O coração presente Mesmo na saudade Você não vai ficar ausente Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Em cada beijo seu Em cada estrela no céu Em cada flor no campo Em cada letra no papel Que a cor dos seus olhos E os seus cabelos Não posso tocá-los mais Não vou esquecê-los, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que você está fazendo assim? O que você está fazendo assim? Quando ela cai no sofá So far away Vim a beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Eu encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não? Você tá nessa, rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo por que não? Por que não? Por que não eu? 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 Eu te amo. Por que não eu? 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 Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Ai, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, 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 ai Tu que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Eu quero quebrar essas dicas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Eu queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Pra mim É o fim do meu som É a tua boa, favor Eu sei que o que aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudou de vez Onde foi o que eu errei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será saber que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Para essa moça Meu parceiro feliz Eu destino na vida De ver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vivo Mas o amor na poeira Poeira Mostro na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Desecou e morreu No pé que brotou Maria De margarida nasceu E o meu jardim da vida Desecou e morreu No pé que brotou Maria De margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida O meu jardim da vida E o meu choque Mitra wanda nada nasceu E o amor na dentro Se inscreva. 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 Ontem pra quem se dá, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha de dia, voar é do homem Vida foi feita, está em dia, com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas, corra, gruras ou bairros, oh meu bem Serei seu guia na terra, na guerra, no sossego, sua beleza é o cais E eu sou o homem, que pode lidar além de calor, fidelidade Minha vida é por um delidor, a minha vida é por um delidor A minha vida é por um delidor A minha vida é por um delidor, a minha vida é por um delidor Fique mudo ao te conhecer, o que foi de mais vazor Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na feira de um oásis, meu coração em paz, só falou É surpresa demais que trazes Então vem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em rubro negro, que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo, boa noite Quem não tem fraquecida, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha, há dias, o ar é do homem Vida foi feita pra estar, em dia com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas, com agruras ou paz Ó meu bem, serei seu guia na terra Na guerra o meu sossego, sua beleza é o cais E eu sou um homem, que pode lidar além de calor Fidelidade, minha vida por inteiro A minha vida por inteiro A minha vida por inteiro A minha vida por inteiro Lido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No coração eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Trauma outra folia E vou pensar que é festa Vou cantar, dançar É minha garantia E vou contagiar diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia E vou pensar que é festa Vou cantar, dançar É minha garantia E vou contagiar diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia E a amargura 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 Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para o coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Somos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer Eles me deram as chaves Que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um momento de embriaguez Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa E evitar a dúvida também tem Também tem Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Que as nuvens não eram de algodão Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordar Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afogava A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando acordei Quando acordei meu bem chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Quando acordei Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor de tangerina Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui, oh tarde demais Lembra de mim Música Amém. Amém. Tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse uma paz Perto daqui, oh tarde demais. Lembra de mim 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 Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem Vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Não tem hora pra chegar Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu não vou saber Eu não vou saber Me acostumar Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem você Sem seu carinho Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou O que passou, passou Então vem O que passou Tem de ser Eu não Vem me o Eu não consigo te ensinar Se você Eu não consigo te ensinar Eu não consigo te ensinar Se inscreva no canal Se inscreva no canal